Hoje eu resolvi, eu vou gravar um tutorial de beleza, na verdade eu vou seguir um tutorial de maquiagem da Kylie Jenner E eu tô assim, não sei bem o que vai acontecer, porque eu não tenho todos os itens de beleza, ela tem, eu não tenho as sombras, enfim Eu resolvi, eu vou seguir o tutorial dela, a maquiagem que ela faz pra vô, é super linda, eu amei, amei dela Gente, só vamos omensar, só vamos omensar, é isso Eu lavei meu rosto com esse sabonete da Biore e já vou aproveitar pra falar um pouquinho sobre ele Ele é um sabonete super gostoso, gente, ele faz uma espuminha deliciosa Pra vocês saberem se eu gostei dele, é só vocês verem Ele tá aí, olha, quase no final E eu comprei ele dia 14 de julho e hoje é dia 2 de agosto Não tem nem um mês ainda e ele já tá terminando, de tanto eu uso ele, eu passo muita espuminha Porque, ai gente, é uma sensação tão gostosa Ele remove a oleosidade, ele limpa, mas ele deixa a pele uma hidratação, sabe? Uma sensação gostosa, um cheirinho gostoso Agora eu vou hidratar minha pele, eu vou usar esse hidratante da Bioderma, o Hidrabio Ela começa o vídeo fazendo a sobrancelha E ela já hidratou o rosto e ela também já passou batom Vou passar um hidratante, na verdade vou passar um lip da Fran, um lipstick Mas ele deixa uma sensação gostosinha, sabe? Como se eu tivesse hidratado Vou começar com a sobrancelha A minha sobrancelha, ela está assim, horrível Tá parecendo uma taturana Eu não fiz a sobrancelha ainda, gente Eu preciso ir, eu vou amanhã Já tô precisando fazer a sua sobrancelha, tem uma semana Ela tá enorme Mas eu não vou fazer sozinha, porque eu não quero fazer uma burrada Eu vou pentear Na sobrancelha eu uso esse gelzinho de sobrancelha da Mari Maria Eu tô afim de comprar um produto novo pra sobrancelha Eu já ouvi falar muito bem de um lápis da Benefit Não sei, eu tô pensando, eu vou fazer, mas amanhã eu vou comprar meio que nova Vocês já devem imaginar, né? Amanhã é dia 3 Meu cartão vira Eu e a Saturno, cartão Enfim, eu vou preencher a sobrancelha De uma forma que eu acho E... Não sei, gente, eu vou preencher só E aí é isso E a mesma coisa eu vou fazer nessa Gente, é o seguinte Ela preenche a sobrancelha dela E depois ela contorna o corretivo Então vamos lá Eu vou usar o corretivo da Boa Rosa E vou contornar Agora eu vou dar batidinhas pra espalhar E ela diz que ela faz, tipo, a base pra sombra dela Já com esse corretivo Então ela já desce esse corretivo aí pra pálpebra dela E ela começa meio que dela pelo olho, né? Ela faz a sobrancelha e depois ela já vai direto pra sombra Eu nunca faço isso, mas fazer igual ela faz e seja o que Deus quiser Se der errado, vocês não me culpem, viu? Culpem a Kylie Jenner Gente do céu Nossa, eu tô parecendo um... Sabe aquele meme? Quem começou a cabeça vai ter que terminar É tipo isso Eu acho que vai ficar assim mesmo Eu tenho medo de estragar Fazer uma besteira maior Eu já fiz Eu não gosto de ser e tá bonito Minha sombra da cela não está bonita Porque ela tá grande Se bem, olhando no celular não tá tão feio Tá, vamos indo então, gente Vamos ver Vamos confiar no processo Ela passa pó translúcido agora nessa área do olho Vou usar o pó translúcido da Bruna Tavares Gente, agora ela passa uma sombra e no oncavo dela E eu peguei essa paleta da Urban D.A. Urban D.A. Sei lá Essa eu ganhei em 2019 No final de 2019 E eu usei isso umas vezes pra vocês terem noção Eu não gostava muito de sombra Então ela está intacta Mas eu guardei, né? Porque eu não sou palhaça também Eu não vou jogar fora a maquiagem É um marronzinho Eu escolhi esse tom aqui de marrom E vou passar no meu oncavo, né? Lembrei de uma coisa assistindo o vídeo da Anne Porque ela fala que ela sempre gostou muito de maquiagem e tal Enfim, eu lembrei de quando eu era criança Eu pegava as roupas da minha mãe Eu pegava os saltos da minha mãe E eu montava vários looks Eu chamava as minhas amigas, né? E aí a gente montava looks com as roupas da minha mãe Eu botava salto Aí tinha uma estrada E eu descia a estrada Fazendo um desfile, assim, pra minha avó, pra minha mãe Enfim, eu amava, né? Um dia eu botava uns enchimentos no meu peito Olha isso, gente Que louca Eu botava uns enchimentos no meu peito Pra fingir que eu não tinha peito E isso, eu era uma criança E aí eu descia toda Me achando, me exibindo Aí um dia eu desci de salto E eu tava um vestido, uma saia louca, sei lá E era da minha mãe, né? No caso Eu tropecei, gente Eu ainda era estrada De uma altura Mas o que me defendeu E me suportou E me salvou a minha vida Foi o peito Eu botei tanto enchimento no peito Eu não bati a cara no chão E amorteceu Nossa, gente, juro Não manda uma história Duvido que vai ficar igual essa maquiagem Mas, gente, se tiver pelo menos Se for um conceito, sabe? Não sei Precisam comprar pincéis também, novos Ai, gente, eu preciso comprar tanta coisa Eu nem sei Minha área tá toda cheia de espinha Vocês tão vendo, né? Senhor Mas isso não tá A minha beleza Gente, eu tô muito feia Esse olho Essa sobrancelha Gente, eu tô horrível Eu vou pegar esse iluminador da Mari Maria E eu vou passar Esse cantinho da sobrancelha Sabe? Que nem a L5 Ela passa bem aqui, ó Depois disso Ela vem com marrom mais escuro Um pouquinho mais escuro E ela faz tipo um Ut crease, né? Não sei falar Tá, mas ela tem um dourado Passa dourado E um estudinho aqui Eu tenho esse dourado Da Louis Anse E esse dourado também Da... Da sua paleta Eu vou usar esse Eu acho É da Louis Anse Ela pega no dedo E passa aqui Gente, depois de fazer isso Ela passa um laranja E no antinho interno Mas eu não tenho Nenhuma sombra laranja Então eu vou ver Eu faço aí Talvez eu passe um rosa Porque é a única cor Eu tenho mesmo, olha Tá tudo feio, gente Tá tudo errado Tá tudo nada a ver Gente, onde eu acho que eu vou assim? Gente, eu vou pra pele E aí, se Deus quiser Esse é feio Esse O também acontece, né? Não é sempre A gente vai aceitar É isso aí Temos que ter fé E a gente tá sempre Num dia melhor A primeira coisa Ela passa É a base Aí ele diz Ela gosta de misturar Os corretivos dela Ela gosta de usar O rosado e um bege Mas eu não tenho Nenhum rosado Então eu vou usar O meu normal É da minha Oor E é esse da boca rosa Na Oor 2.5 Uma enolha Tá vendo? Ela passa bastante Talvez eu tenha passado Um pouco mais que ela Assim Mas, gente São coisas da vida, né? A gente tem que estar preparada Eu era de velocidade E eles enfrentam a minha Eu tô parecendo A eles bonecos Do A cela hot in boom Eu venho Um pó translúcido Eu tô parecendo Uma palhaça Nesse momento Gente, agora ela passa Um bronzer Eu não tenho bronzer Eu vou passar esse pó Da My Me Pó Summer Não é meu Da minha sora Contorno Da Bruna Tavares Brown Shure Tá difícil Tá difícil aí, viu? Tá muito estranho Pra mim Não tô gostando Dessa parte aí Opa, opa, opa Depois de passar O contorno Ela faz um bem Então eu vou passar E o pó translúcido Quando ela deixa Esse bem aí Ela faz os lábios, né? A única coisa Eu posso fazer isso Contornar os lábios É esse lápis Aqui na Ornude E a princesa Da Ivy Ela fala Ela faz até de olho fechado Assim, é exibida, viu? Eu não vou fazer de olho fechado Porque eu não quero Porque se eu quisesse fazer Eu fazia Eu não estou nem aí Mas eu não vou fazer hoje Porque eu não tô afim Não é porque eu não sei fazer De olho fechado E eu preciso prestar atenção Não é por isso É porque eu não Não quero fazer, gente Eu vou ser humilde, tá? Tô me sentindo muito feia, assim Agora ela passa um blush E o blush dela é bem rosinha E ela passa mais assim, ó Mais aqui, sabe? Na bochecha mesmo Vou usar iluminador da Mari Maria Aí ela passa Ih, mas ela passa um pincel bem fininho E eu não tenho um pincel fininho Então eu vou passar com o dedo mesmo E vamos de rímel, né? Pra ver se melhora isso E se o rímel não melhorar Nada melhora Usar essa máscara de cílios Bruna Tavares, BTB e Lash Nem o rímel Nem o rímel ajudou Bom, eu vou fazer um delineado E vendo que dá Se não é bom A gente tira tudo E finge que nada aconteceu, tá? Promete? Vou fazer o delineador Usando a letra Delineadora da Mari Maria Ficou nada a ver A LJ, entendeu? Ficou nada a ver O que ela fez Eu acho Eu vou fazer o penteado Da Hayley Bieber, sabe? Ele é pra trás E tem uma mechinha solta, assim Eu fiz um penteado E olha Eles, ó Espresos Bem esturriados, sabe? E eu acho Que agora eu gostei O título do vídeo Vai ser Me transformei na LJ Da Deep Web Ai, gente Jura Tá muito estranho Me ver assim Gente, então é isso Eu vou encerrar o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De me ver me humilhando Aqui na internet Passando vergonha Um beijo Até a próxima E tchau